Há dois anos Milena sonha transformar em realidade o sonho publicado na revista. E quando o curso de inglês em Londres parecia mais próximo, veio a crise e a publicitária teve que adiar a viagem. Fiquei muito frustrada por não poder ir, até um monte de amigo meu estava indo, eu queria ter ido. Mas enfim, não deu. De outubro a dezembro do ano passado, investidores estrangeiros temerosos com a crise trocaram o Brasil por economias mais sólidas. Com isso, a moeda norte-americana disparou. Mas os efeitos por aqui foram menores em relação aos Estados Unidos e Europa. E o Brasil voltou a receber novos investimentos, ampliando a oferta de dólares. Desde janeiro, a cotação já caiu quase 16%. E Milena já está pronta para o intercâmbio. Na época, se eu fosse, quando o dólar estava no ápice do valor dele, eu gastaria em torno de uns 17 mil reais, 18 mil reais. Até pelos orçamentos que eu peguei de agências. Hoje, eu estou pagando menos de 10. Eu paguei menos de 10 para poder viajar, para ficar seis meses fora, com um mês de acomodação. Enfim, compensou ter esperado. Nesta agência de viagens, a procura por cursos no exterior já aumentou 15%. Os principais destinos são Inglaterra e Canadá. Dois meses de estudo em Toronto, por exemplo, custam em média 5.800 reais. Quase 2 mil reais a menos em relação a dezembro do ano passado. O Canadá é uma boa opção por eles terem um dólar um pouco mais baixo que o dólar americano. O dólar canadense é um pouco mais em conta. Então, até custos de até dois meses, porque como ela não pode trabalhar, até dois meses é um tempo bom para a pessoa ficar. E devido a esse, o dólar um pouco mais baixo é um bom investimento. Mas antes de arrumar as malas, especialistas recomendam cautela e principalmente planejamento. É que mesmo com o dólar baixo, dependendo do país onde se pretende estudar, ainda assim, o curso pode custar mais caro. Esse é um bom momento para viagens ao exterior. Primeiro porque a crise econômica internacional tem reduzido o preço das passagens aéreas em função da lei da oferta e procura. Com a crise que afeta principalmente os Estados Unidos e a Europa, reduziu o número de viagens internacionais, principalmente a turismo. Agora nós temos que tomar um cuidado. A valorização do real é muito mais frente ao dólar. Ou seja, as viagens para os Estados Unidos, principalmente o intercâmbio nos Estados Unidos, está muito mais barato. Obrigado.